É o meu que manda, agora. Vai começar a falar. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão campineiro ao senhor Florian Augusto Coutinho Madruga por proposição do ex-vereador e deputado estadual Rafa Zimbaldi e iniciativa do vereador Permínio Monteiro. Convidamos para compor a mesa representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli e para presidir esta reunião solene, o vereador Permínio Monteiro. Convidamos também o ex-vereador e autor da honraria, deputado estadual Rafa Zimbaldi. E convidamos o subsecretário de Relações Institucionais e responsável pela Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp, Gustavo Henrique Zucato. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta tarde. Por favor, recebam o senhor Florian Augusto Coutinho Madruga. Aplausos 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 Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Permínio Monteiro para declarar aberta esta reunião solene. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de título de cidadão campineiro ao senhor Florian Augusto Coutinho Madruga. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva e hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Aplausos 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 E o céu da pátria nesse instante Seu peor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em terceiro, morre em verdade Desafio nosso peito à própria morte Com a camada, com a nação, salve Brasil, som intenso, raio, rio De amor e de esperança a terra desce Se teu famoso céu desonem em mim A imagem do Brasil esplandece Gigante pela própria natureza Espera as fonte em paz e do globo do sul E teu futuro espelha essa grandeza É adorada Entre outras milas do Brasil Pátria amada Dos filhos, desce e sobras Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Legenda por Sônia Ruberti 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 Em nome do vereador Permínio, cumprimentar também o nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos Bernadelli, cumprimentar todos os vereadores desta casa, os 33 vereadores, dizer da honra de voltar aqui, Permínio, agradecer o carinho com que nós sempre somos recebidos aqui, agradecer os vereadores, os funcionários da casa, sempre o carinho, sempre a recepção, muito carinhosa, então agradecer todos os funcionários aqui presentes e cumprimentar todos os funcionários aqui da casa. Quero cumprimentar o Gustavo Zucato, representando aqui o presidente, coordenador da Escola do Legislativo, é isso Gustavo? Hoje coordenando a Escola do Legislativo, e de maneira muito especial cumprimentar o nosso homenageado, o Florian Madruga, tem um trabalho muito importante, quero cumprimentar também sua esposa, a Vanda, cumprimentar aqui nosso amigo Roberto Lamari, da Associação Paulista, e dizer da alegria de poder estar aqui hoje na Câmara Municipal de Campinas, voltando, Florian, para entregar uma honraria tão importante, a uma pessoa tão importante para esta casa como o senhor foi. Nos ajudou muito. E aí reconhecer aqui o trabalho dos funcionários da Elecamp, em especial a Nelly Adani, que nos ajudou bastante durante a nossa presidência aqui, e o Reginaldo Moretti, que foi nosso chefe de gabinete aqui, nos ajudou, e inclusive junto com o Florian, junto com o Roberto, várias ideias aqui. Então, agradecer a oportunidade, todos os funcionários aqui da casa, que nos ajudaram aqui na administração desta casa, em especial a Elecamp, que é o motivo hoje de nós estarmos aqui reunidos para homenagear o nosso amigo Florian, que já é da casa, participou de toda a construção do processo de criação da Escola do Legislativo, a Elecamp, no qual muito mergulha de ter feito parte desta construção também. Por 16 anos, o Florian esteve à frente da ABEL, da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, e de Contas, que é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que reúne todas as escolas, sendo de treinamentos, institutos de estudos e pesquisas, e entidades afins vinculadas ao poder legislativo brasileiro, em nível federal, estadual e municipal, incluído também neste universo, as escolas do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas. Inclusive, o Florian estava dizendo aqui que hoje está na Escola do Legislativo, lá no Senado Federal, e é um servidor voluntário. Isso é um exemplo e um orgulho para todos nós, viu, Florian, pelo trabalho que o senhor desempenha como ser humano, prestando, se doando ao poder legislativo lá em Brasília, e nos representando, representando todos os brasileiros, toda a população lá no Senado Federal. O maior objetivo da Abel é promover o aperfeiçoamento das atividades legislativas, através de eventos educativos, de formação, capacitação e qualificação de servidores da administração pública, assim como nós fizemos várias vezes aqui no Legislativo de Campinas. Além desta vasta carreira na Abel, Florian também possui seu currículo de 43 anos de atuação junto ao Senado Federal, como falei, atualmente servidor voluntário, compondo a diretoria executiva da gráfica do Senado. Em 2014, esteve conosco aqui na cerimônia de inauguração da ELECAMP, e no ano passado, quando tive a oportunidade de ser presidente desta casa, esteve aqui celebrando os quatro anos de funcionamento da ELECAMP, e ministrando uma palestra falando da importância da Escola do Legislativo para o fortalecimento do poder legislativo e da formação de servidores com o objetivo de melhorar a prestação de serviços à população. Como presidente da Câmara de Campinas, por quatro anos, posso dizer, sem falsa modéstia, que juntos com os servidores desta casa, com o know-how de pessoas como o nosso amigo Florian, temos aqui em Campinas uma das melhores escolas do Legislativo do Estado de São Paulo, servindo de modelo para tantas outras que existem também, e vem buscar aqui os caminhos para criarem outras. E para a gente é motivo de orgulho, mesmo poder caminhar na própria Assembleia Legislativa, nós recebemos várias câmaras municipais, prefeituras, e a própria Assembleia Legislativa, que pega referências da cidade de Campinas, além da Escola do Legislativo, mas a Câmara de Campinas tem se tornado um modelo de trabalho para as câmaras municipais e para a própria Assembleia Legislativa. Em reunião na presidência da Assembleia, na semana passada, os deputados falando da referência, por exemplo, à nossa TV Câmara. E isso para a gente é um motivo de muito orgulho, poder ter o nosso Poder Legislativo campineiro, ser uma referência, não só estadual, mas muitas vezes servindo de exemplo para vários poderes legislativos do nosso país todo. E isso graças, não ao Rafa, mas sim ao grupo de servidores, a qualificação, a qualidade dos servidores desta casa. Então, Florian, o senhor faz parte dessa história, faz parte da história da Câmara Municipal, desse novo modelo administrativo, que junto com os outros vereadores, nós trouxemos junto com os vereadores, junto com os servidores, nós conseguimos trazer esta casa, se tornando modelo para várias câmaras municipais do nosso país. Então, quero cumprimentar que o senhor tenha essa singela homenagem que nós fazemos aqui hoje como um símbolo, o que o senhor representou à nossa cidade, o que o senhor representou à nossa Câmara Municipal. E esse título não é do Rafa, não é do Permínio, não é dos vereadores, é da população de Campinas, em reconhecimento ao teu trabalho, à tua ajuda. e que o senhor leve este título para Brasília como um exemplo que o senhor tem sido a toda a população brasileira. Porque quem conhece a dedicação do senhor, não só na associação, mas no próprio Senado Federal, é um exemplo e um orgulho para nós brasileiros, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, população desacreditada da política, do poder público. E o senhor se torna um exemplo para todos nós de que nós devemos continuar acreditando, devemos acreditar que existe jeito, o nosso país tem jeito. E o que nós precisamos é também fazer, cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. Muitas vezes os brasileiros tinham a visão, e isso tem mudado, graças a Deus, tinham a visão de que a eleição, o papel do eleitor se terminava no momento do voto. E hoje isso tem se invertido. O papel do eleitor, ele começa no voto. Então, dizer aí, da alegria de poder homenagear o senhor, e através dessa homenagem, homenagear vários brasileiros que, assim como o senhor, acredita no nosso país. Obrigado, que Deus abençoe e parabéns. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Florian Augusto Coutinho Madruga. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo 4533, de 13 de junho de 2018, concede a Florian Augusto Coutinho Madruga o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 28 de junho de 2019. Assina o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli. Obrigado. Muito obrigada. Espero que eu vou dignificar o centro. Aplausos. Muito obrigada. Aplausos. Mais uma foto. Aplausos. Aplausos. Eu só queria fazer uma observação. Eu quero que eu seja pela foto preta ou pelos Guaranguí. Eu louco. Eu louco. Eu ia propor uma solução salomônica. E tem o Red Bull também agora. Aplausos. Convidamos à tribuna para fazer uso da palavra o Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga para seu discurso de agradecimento. Excelentíssimo Sr. Vereador Permínio Monteiro que preside esta sessão solene. Excelentíssimo Sr. Deputado Rafa Zimbaldi. A emoção é muito grande, deputado, em receber este título proposto por V. Ex. quando exerci o mandato de vereador presidente desta casa. Dr. Gustavo, um prazer conhecer o senhor agora. Conversamos há pouco lá no gabinete da presidência. Uma alegria grande ter o senhor também à frente da escola da Elecamp aqui, fazendo parte dessa comunidade das escolas do Legislativo de todo o Brasil. Quero dar um abraço aqui no Reginaldo, meu amigo Reginaldo. Eu acho que ele tem uma participação nessa história toda, viu? Não esqueci, não. grande figura. Muito obrigado, Reginaldo. Quero cumprimentar aqui Roberto Lamari. Feliz o Estado que tem uma pessoa, um filho como Lamari, pelo trabalho que ele realiza à frente da escola do Legislativo lá da Câmara do Hospital de Itapevi, mas também à frente da APEL, da Associação Paulista das Escolas Legislativas e de Contas de São Paulo, jovem que eu aprendi a admirar desde quando eu o conheci como diretor do ILP, Instituto Legislativo Paulista, depois à frente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e hoje presidindo esta Associação Escolas Legislativas de São Paulo que cada dia cresce mais e que haverá ainda de marcar a história deste país também, deputado Rafa, pelo trabalho que ele realiza. se não fosse ela eu não estarei aqui. Você imaginou 44 anos eu viajando para cima e para baixo e ela dando aval não reclama, incentiva, estimula e é por isso que eu ainda estou no Senado como servidor voluntário porque no dia que eu me aposentei ela você volta amanhã para trabalhar novamente. eu estou lá muito obrigado minha querida você é o sentido da minha vida. Meus queridos colegas diretores de escolas do Legislativo aqui de São Paulo que vieram participar desse quinto encontro aqui em Campinas a Nelly essa grande servidora aqui da Câmara responsável por esse encontro hoje aqui e que tem contribuído e colaborado muito com hoje fazendo parte da diretoria da Abel também ela faz parte da diretoria junto com o Lamari que é o vice-presidente eu vi que São Paulo está muito bem representado na diretoria da Abel e o deputado Rafa. Então meus colegas servidores da Câmara da Câmara da Recamp vereador Permínio em 1970 portanto há 49 anos ingressei no serviço público como funcionário da Universidade de Brasília onde exerci o cargo de secretário do Instituto de Letras foi na UNB que despertou minha vocação para a educação direcionada a formação acadêmica inicialmente para o magistério e posteriormente para o jornalismo em 1973 deixei a universidade e fui trabalhar no Senado Federal ingressando na sua gráfica como revisor de textos. ali comecei a construir uma carreira funcional que durou 43 anos onde aprendi tudo o que sei sobre o fabuloso mundo gráfico desde a confecção até a impressão de livros. mais importante de tudo deputado Rafa é que neste período foi o despertar da paixão pelo poder legislativo onde a convivência diária com a atividade parlamentar a construção do processo legislativo a elaboração da técnica legislativa a diadética dos debates políticos foram moldando a argamassa do meu conhecimento para a importância do poder legislativo sobre a vida dos cidadãos. Nessas mais de quatro décadas vivenciando o dia a dia do parlamento mergulhei em vários setores do Senado da gráfica ao conselho de ética onde fui diretor no difícil ano de 2008 depois vocês vão saber o que aconteceu em 2008 lá no Senado Federal passando pela chefia de gabinete da presidência do Senado quando era presidente o senador Garibaldi Alves Filho e dirigindo o Instituto Legislativo Brasileiro que é a Escola de Governo do Senado por seis anos onde abracei a causa da educação legislativa com a criação da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas em 2003 quando descobri como afirmou o ex-presidente do Senado senador Ramis Tebet que o magistério é sacerdócio e sacrifício na convivência com grandes homens públicos aprendi com figuras ímpares da política nacional como os senadores Tancredo Neves Mineiro e os paulistas Franco Montoro Orestes Coéssia e Mário Covas entre tantos outros Esses 16 anos como presidente da Bel tem sido sacerdócio essa missão constitucional de capacitação dos servidores do poder legislativo e o sacrifício tem sido mais gratificação em levar a educação cidadã aos jovens estudantes de todo o Brasil nos programas desenvolvidos pelas escolas do Legislativo e de contas que tem contagiado não só os dirigentes dessas escolas mas principalmente os jovens que tem despertado para a vida política e é bom que se frise senhor presidente Permínio que as câmaras municipais tem tido papel relevante de mudança de paradigmas na educação legislativa como tenho observado com as atividades das escolas do Legislativo e de contas de São Paulo como já afirmei lideradas por esse jovem comandante que é o dinâmico e competente Roberto Lamari presidente da Abel vice-presidente da Abel e diretor da escola do Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi eu pediria uma salva de palmas para o Paulo Lamari receber hoje o título de cidadão campineiro é o coroamento dessa caminhada das mil léguas Campinas senhor presidente senhor deputado Rafa Zimbaldi é a cidade que nós brasileiros temos como nossa segunda urbe por tudo que ela representa para o Brasil quer seja seja no campo da educação das artes da economia da indústria do desenvolvimento da cultura da saúde do progresso mas principalmente ela está em nossos corações na acolhida da sua gente quando daqui nos aproximamos e somos tão bem recebidos pelo abraço fraternal dos campineiros está ao lado de Francisco Barreto Leme Leme do Prado foi o fundador desta cidade de Carlos Gomes o grande maestro de Campos Salles ex-presidente da república de campineiros de campineiros ilustres dentre tantos outros que deixaram seus nomes na história do Brasil e dos senhores vereadores desta câmara que me concederam este título é honra que tanto me dignifica ao agradecer ao deputado Rafa Zimbaldi então a época vereador e a todos vereadores de Campinas bem como aos amigos da ELECAMP fico com o coração transbordando de alegria e o compromisso de honrar sempre este título de cidadão de Campinas muito obrigado eu soube hoje que o vereador Permínio gosta muito de livros e eu não sabia que de vez em quando eu recebo lá em Brasília um pedido lá no senado um pedido de constituição para eu mandar aqui para a ELECAMP e tal e dizem que é ele que manda pedir os livros aí vereador hoje eu não trouxe várias constituições mas trouxe para vossa excelência e para o deputado Rafa a nossa constituição federal personalizada não está ainda com a emenda número 100 que foi promulgada se não me engano anteontem mas está até emenda 99 espero que ela seja muito útil ao seu trabalho aqui na Câmara e do deputado Rafa lá na Assembleia Legislativa convidamos agora o subsecretário de relações institucionais e responsável pela escola do Legislativo de Campinas Gustavo Henrique Zucato para prestar sua homenagem ao nosso agraciado boa tarde a todos excelentíssimo senhor vereador presidente dessa sessão Firmino Monteiro representando o presidente dessa casa Marcos Bernardelli na pessoa de quem saúdo os 33 vereadores que compõem essa casa de leis excelentíssimo senhor deputado estadual Rafa Zimbaldi ex-presidente dessa casa é uma honra tê-lo aqui nessa tarde para esse ato de vossa autoria ainda enquanto vereador dessa casa de leis uma justa homenagem doutor Florian nosso homenageado recebendo hoje o título de cidadão campineiro na pessoa de quem saúdo todos os presentes doutor Reginaldo Pedro Moretti ex-subsecretário de relações institucionais e que me antecedeu nesse honroso cargo de supervisor da Elecamp Nelly Monteiro nossa coordenadora da Elecamp e na pessoa de quem saúdo todos os funcionários dessa casa legislativa telespectadores da nossa TV Câmara senhoras e senhores presentes aqui hoje Florian me passaram um textinho em homenagem que traz uma singela parábola de um semeador que na sua labuta ia jogando uma sementinha aqui outra ali uma caiu à beira do caminho foi pisada as aves do céu comeram e ela não gerou frutos outras caíram sob pedras e ali seca sem água sem umidade também não floresceu teve aquelas que acabaram caindo entre espinhos e ali entre os espinhos foram sufocadas e também não conseguiram florir mas teve aquelas que caíram em boa terra e assim fortificaram cresceram deram novos frutos e cada fruto desse produzia mais frutos um virava 30 outros 60 outros 100 e assim sucessivamente e assim são as pessoas né algumas vezes na vida encontramos pessoas que são de fato especiais pessoas que mudam nossa maneira de ser ou de pensar simplesmente pelo encontro alguém que nos faz sorrir e acreditar que realmente há algo bom no mundo Flória Augusto Coutinho Madruga um homem de elevado caráter espírito humilde sorriso sincero semeador de boas amizades receba nesse momento nossa sincera homenagem e gratidão pelos anos de cansável trabalho dedicado ao aperfeiçoamento do poder legislativo brasileiro por promover e valorizar a capacitação do servidor público por disseminar ações de educação política pelo Brasil deixando cair pelo caminho sementes da cidadania que encontrarão e encontraram certamente terreno fértil em corações e mentes que transformarão solos áridos em mananciais cheios de vida muito obrigado pela amizade e pelo incentivo à escola do legislativo de campinas o compositor paulinho tapajós escreveu uma canção que trata da caminhada sem fim de um romântico andarilho com essa canção a ele camp juntamente com os servidores dessa casa homenageia Florian Madruga um homem apaixonado pelo que fez pelo que faz pela sua família e que em suas andanças pelo país tem sido o semeador de bons exemplos e de boas ações muito obrigado fique com Deus que Deus ilumine e te guarde e receba com todo orgulho também dessa cidade o título que o nosso deputado Rafa Zimbaldi e o nosso presidente Firmino Monteiro entregaram as suas mãos muito obrigado Florian neste momento teremos a apresentação do coral da Câmara Municipal de Campinas sobre a regência da servidora Audrey Andrade de Queiroz que cantará a música Andança composta por Danilo Caíme Edmundo Souto e Paulinho Tapajós Audrey estudou composição e regência no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo além de regência e preparação vocal no Centro de Estudos dos Musicais Tom Jobim Antiga Universidade Livre de Música Obrigado Adriano e Em nada em andei, na lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas, vou levar. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas, vou levar. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas, vou levar. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas, vou levar. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas, vou levar. Vagando em berço eu vim, vestido de cetim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Agradecemos imensamente ao coral da Câmara por esta apresentação. Com a palavra, o vereador Permínio Monteiro para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Queria agradecer a todos e, em especial, fazer um agradecimento ao coral dos funcionários, servidores dessa Câmara Municipal e dizer que eu não sabia que a gente tinha tanto artista qualificado aqui. E tem a diretora aqui, que é a doutora Rafaela, que é ela que coordena o grupo. Mas, enfim, parabéns ao grupo de coral da Câmara Municipal de Campinas, os servidores sempre interagindo de alguma forma, participando das atividades dessa casa, participando da ELECAMP. É uma importância muito grande saber que temos profissionais qualificados que trabalham com muito afinco nesta Câmara Municipal de Campinas. Agradecer a presença da Érica Leonetti, coordenadora-geral da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Bragança Paulista, onde representa a presidente Bete Chedi. Obrigado pela presença. Agradecer também a Wanda de Abreu Coutinho Madruga, esposa do homenageado. Agradecer ao Roberto Lamari, presidente da Associação Paulista de Escola do Legislativo do Estado de São Paulo. E também a Thaís Carreteiro, representando o chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal, através do vereador Marcos Bernardelli. E estender os cumprimentos aqui ao doutor Gustavo, um parceiro aí, uma pessoa renomada, conhecimento jurídico acima da média também, e faz parte aqui da presidência da Câmara. E também ao nosso amigo, deputado estadual Rafa Zimbaldi, onde nos representa com muito trabalho lá, e com seis meses de trabalho como deputado estadual, quero desejar aqui os parabéns pelo seu trabalho, e sei que Campinas e toda a região está muito bem representada pelo seu mandato de deputado estadual. Diante disso, finalizando aqui com o senhor Florian Augusto Coutinho Madruga, dizer que é uma honra muito grande, senhor Florian. Sabemos do seu currículo invejável, do seu trabalho que é exercido lá no Senado Federal, e que Campinas está aqui aberta, de braços abertos para acolhê-lo, está sempre recebendo com muito amor, com muito carinho, e com muito conhecimento que o senhor tem e traz para essa casa legislativa, na questão da casa da Elecamp, da escola da Elecamp, que enaltece, fortalece, e traz um conhecimento, acima da média, para todos os servidores, para as pessoas que querem aqui participar, e o senhor tem essa participação muito interessante, e muito importante, onde foi homenageado pelo nosso deputado estadual, Rafa Zimbaldi, e com certeza será homenageado mais vezes, porque o senhor merece. Então, aqui eu deixo o nosso abraço cordial de toda a Câmara Municipal de Campinas, dos servidores, dos comissionados, de todas as pessoas presentes, dos vereadores, e venham mais vezes, e está convidado a estar participando sempre aqui da escola legislativa da Elecamp. Então, o senhor está dotado por Campinas. Eu costumo dizer, não é porque eu defendo, eu nasci em Porto Velho, Rafa Zimbaldi, Rondônia, mas eu falo que Campinas é a melhor cidade do mundo para se viver. Boa tarde, declaro encerrada esta solene reunião. Aplausos TV Câmara Campinas Obrigado, da mesma forma, viu? Obrigado. Muito obrigado, senhor. Por mim. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.